A multidão! A multidão! É bom viver! VASCO! Vai ser quanto hoje? Já fala aí! Vai ser apertado, cara! O Vasco não vai ganhar fácil não! Não é Curitiba não! Mas acho que vai ser 2x1 ou 3x1! Tudo doido! Valeu, valeu Juninho! Meus amigos! Olha com quem que eu estou aqui! Tomando uma cervejinha antes do jogo! Mineirito! Fala Juninho! Vamos que vamos buscar essa vitória! Vamos trazer esses 3 pontos aí na confiança! Sair hoje desse inferno 14! E pensar em Copa Sul-Americana já! Vamos! Vamos embora! Tamo junto! Cervejinha aqui na conta do Mineiro! Que coisa boa rapaz! Maravilha! O Pai merece! Êêêêê! Vamos que vamos! Tchau! Palestra Valir...? Faz a volta! Faz a volta, caralho! Caralho... O que é isso? Campeão de terra e mar É gol, é gol A rede vai balançar Vai balançar Sou Vasco da Gama, meu bem Campeão de terra e mar É gol, é gol É gol, é gol É gol, é gol É gol É gol É gol Vamos porra 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 É minha vida História Vamos porra E agora Vamos lutar Pra sair campeão Nunca vão entender Esse amor Mas o Vasco da Gama Pra sempre Vou chamar Na barreira eu vou O Vasco da Gama O Vasco da Gama O Vasco da Gama O Vasco da Gama O Vasco é o time do amor O Vasco é o time do amor O Vasco O Vasco é o time do amor O Vasco é o time do amor O Chama O Pulaer Deixa o Caldeirão Fermer O Pulaer Deixa o Caldeirão Não quero O que é o meu peruão? O mesmo nome do herói do Porto Deus A cidadão da sua alma se subeu Tu e dessa torcida é de pele Mas o sul, o nosso filho é seu país Tu espera a terra que caiu de mim No ar, no ar, no ar, no ar, no ar É de tráceo, no reino é de morar No futebol é do tráceo Julião, Brasil, Portugal No ar, no ar, no ar O que é o meu peruão? Vamos, caral... Não, não vou xingar, não. Vamos, Vasco. Eu sou um family friendly, não falo palavrão. Porque eu não quero que o YouTube me desmonetize. Vamos! Vamos! Estamos fora aí desse inferno e agora é buscar a sul-americana. Vamos lá. Acabou? Deixa o seu like, se inscreva e isso aí. Estamos juntos. Vasco. Vasco da gama neles. E nada mais. Isso que é importante. Jogou nada hoje e ganhou. Vale a pena também. Antigamente não jogava nada e levava goleado. Agora não joga nada e ganha. Vamos embora. Deve ser muito ruim torcer para o Vasco da gama. Deve ser horrível. Décimo segundo o andar. Décimo segundo é a posição que o Vasco vai ficar. Tchau.